Fala galera, AVS por aqui e hoje eu vim apresentar para vocês um kit excelente para quem está iniciando na pesca esportiva, beleza? Fala galera, venho apresentar para vocês aqui a VT5 da Marinha Esportes, essa aqui é uma carretilha de 4 rolamentos de esferas e 1 rolete, beleza? É uma carretilha com 4 kg de dreck, 7.1 de recolhimento, tambor em alumínio, design super ambiente, ela tem uma pegada muito legal, muito fácil de pegar, o volume dela é baixo, então ela facilita bastante o movimento da isca, botei ela aqui nessa vara da site. A Astra, 7.17 libras, esse aqui é um kit excelente para quem está começando na pesca esportiva, tá ok? Então se você quiser adquirir esse kit aqui, é só entrar em contato aí, eu vou deixar aí o contato aí nos comentários abaixo, para você entrar em contato se você quiser essa carretilha aqui com essa vara da site, é só chamar aí, beleza galera? Tchau! Tchau!